Ele está neste lugar Eu posso sentir a presença dEle em nosso meio Te adoramos Senhor Te adoramos Senhor Você pode erguer as suas mãos aos céus E ser uma palavra de adoração a Ele nesta hora Te adoramos Deus Eis-me aqui outra vez Diante de Ti abre o meu coração Teu clamor Tu escutas E fazes cair as barreiras em mim És fiel Senhor Me dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir Por Teu nome Por Tua bondade Te libertas meu ser E fazes cair as barreiras em mim E fazes cair as barreiras em mim Este é o Senhor E fazes cair as barreiras em mim Palavras de amor e esperança sem fim ao sentir O Teu nome Por Tua bondade E fazes cair as barreiras em mim E fazes cair as barreiras em mim O Teu nome E fazes cair as barreiras em mim E por Tua bondade E fazes cair as barreiras em mim Nos derramamos de antes de Ti, Senhor, nesta noite Derramamos o nosso coração, a nossa alma Declaramos o nosso amor a Ti, Senhor Sim, Deus, Senhor Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que te preciso Me derramar, dizer que sou grato Me derramar, dizer que és formoso Me derramar, dizer que te amo Me derramar, dizer que preciso Me derramar, dizer que sou grato Me derramar, dizer que és formoso